Os produtos ficam expostos no meio da Rua Grande, local de grande concentração de gente Os brinquedos chamam a atenção da garotada e com os preços mais baixos acabam sendo opções para os pais Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que 75% dos entrevistados admitiram comprar produtos falsificados com frequência 71% adquirem imitação de marcas famosas, mesmo com frequência ou raramente Já 24% afirmaram que nunca compraram em comércios informais E 28% dos entrevistados nunca adquiriram falsificações, ou seja, os números são bem inferiores O Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão tem realizado fiscalizações periodicamente para proibir a venda de produtos falsificados Principalmente brinquedos Os brinquedos que não têm o selo de conformidade do Inmetro, eles não foram testados dentro da legislação Se atendem a item de segurança Então uma criança pode colocar na boca um brinquedo que tem uma tinta tóxica Ou pode ser cortante, ou pode soltar pedaços pequenos e engolir Isso tudo pode cumprimento a segurança da criança Pode parecer inocente, mas os brinquedos sem o selo do Inmetro trazem perigos para a criança O material precisa de restrições e informações que comprovem que o produto foi testado Caso contrário, ele não deveria ser comercializado O selo do Inmetro indica que aquele produto, aquele brinquedo, aquela cadeirinha para beber, aquela bicicleta Ela atendeu a legislação, inclusive internacional Porque o Inmetro é um órgão do Estado, ele tem parceiros internacionais Ele atende a legislação internacional de segurança Então o produto que tem esse selo do Inmetro, ele atende toda a norma de segurança Que não vão expor seu filho a um risco desejável, digamos O PROCON alerta os perigos de comprar no mercado informal É que na maioria das vezes não é metida a nota fiscal E o consumidor fica sem respaldo na hora de reclamar É importante que o consumidor verifique se aquele produto tem um selo de Inmetro Se ele tem as informações das especificações, fabricação A faixa etária recomendada para aquele produto Se realmente é adequada àquela criança que vai ser o destinatário E também verificar a questão das políticas de troca O Código de Defesa do Consumidor, ele garante a troca em caso de vício ou defeito Mas em caso de insatisfação, porque a pessoa não gostou daquele produto Vai depender da política de troca daquele estabelecimento O Código de Defesa do Consumidor, ele garante a troca em caso de vício ou defeito